O livro é Karl Hebeck, o estruturador do desenvolvimento catarinense. E o resumo desse livro? É a história do empreendedor Karl Hebeck? É a história do empreendedor Karl Hebeck, um momento importante e crucial na história do Estado de Santa Catarina. Ele que no século XIX encontra uma economia praticamente extrativista e coloca o Estado numa economia industrial de primeiro mundo, criando as bases para o Estado presente da economia catarinense. O que é a história do empreendedor Karl Hebeck, o que é a história do empreendedor Karl Hebeck? O que é a história do empreendedor Karl Hebeck? O que é a história do empreendedor Karl Hebeck, o que é o empreendedor Karl Hebeck? Obrigado. Obrigado.